Peregrinando pelas montanhas Dentro dos vales, sempre na luz Cristo promete nunca deixar-me Eis-me convosco, disse Jesus Brilho celeste, brilho celeste Enche a minha alma, glória de Deus Com aleluias, sigo cantando Dando os louvores, indo pro céu Vão me cercando Raios benditos, passos avante Para a mansão Mais e mais perto Mestre seguindo Dando os louvores Da salvação Brilho celeste Brilho celeste Enche a minha alma, glória de Deus Com aleluia, sigo cantando Dando os louvores Indo pro céu Dando os louvores Dando os louvores